Note, a gente sabe que desde a madrugada de terça-feira, o Estado vem sofrendo com uma onda de ataques violentos já em cerca de 20 cidades, incluindo a capital, Natal. Por isso, uma equipe da Força Nacional de Segurança Pública desembarcou no Estado na madrugada desta quarta-feira. O ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, informou que policiais serão enviados gradualmente e todas as equipes devem desembarcar até amanhã, quinta-feira. Os ataques em série deixaram a capital sem transporte e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, suspendeu as aulas. E aí, Felipe, achou pouca ou suficiente a ação do governo federal através do ministro Flávio Dino? Alvinato, o que a gente está vendo hoje no Rio Grande do Norte, a gente viu ano passado no Ceará, a gente viu anos também no Rio de Janeiro, é impressionante como a segurança pública no Brasil é um problema. É um problema que afeta todos os estados da federação, afeta todos os municípios. E tem que ter uma solução, respondendo a sua pergunta, muito mais efetiva de política pública, de segurança pública, muito mais direcionada, muito mais consistente do que somente, quando tiver esse tipo de evento, mandar a Força Nacional de Segurança. O que o Dino tem que fazer e o Lula tem que sustentar é mostrar para o país o que nenhum governante fez até agora, isso é importante destacar, estou falando do Lula porque o Lula é presidente atual, tem que fazer é apresentar um plano de segurança pública efetivo e claro. Não dá para o Brasil viver da forma que está vivendo. Quando tem um problema em algum estado, manda a Força Nacional de Segurança. E isso você resolve o problema naquele momento, mas não resolve a solução como um todo e de forma definitiva. Será que fica parecendo, Deise, que é um absurdo danado invadir a casa, a pseudo-casa do povo? Mas a casa do pobre não tem tanto problema assim. É essa a leitura que você faz? Olha, Pavinato, eu concordo com o Felipe, acho que o problema é bem maior aqui no Brasil, bom, de novo, com a estrutura histórica que a gente tem aqui. Mas todas as vezes que a gente tem uma crise de segurança pública que entra a Força Nacional e a impressão que a gente sempre tem é que nada é feito para prevenção aqui. A gente não trabalha, a Força Policial não trabalha com prevenção e não por uma culpa deles, mas porque o governo não investe. Então, enquanto não tiver esse tipo de trabalho, a gente vai continuar vendo esse tipo de ação. Entra a Força Nacional, entra agressividade, entra violências, acontecem mais mortes. E a gente tem um problema muito sério aqui, por exemplo, a resolução de homicídios no Brasil é menos de 5%. No Reino Unido, ela é de 93%. A gente tem um problema carcerário aqui que é muito forte, a gente tem facções criminosas dentro das prisões. A população carcerária do Brasil, ela é a quarta maior do mundo. Então, o problema é muito maior. E aí, no início desse governo, eu lembro da equipe da Segurança Pública querendo criar uma pasta dentro do Ministério da Justiça sobre Segurança Pública. O ponto não é esse, o ponto é muito maior. E esses fatos, eles vêm se acumulando. Agora, tu imagina tu perder uma pessoa que tu ama e a polícia não conseguir resolver porque não tem incentivo. Então, o problema é muito maior. E aí, a gente acaba vendo isso e acaba se acostumando com força nacional invadindo os estados. Mas isso não é normal. É, porque você vê aí, né, Capês? As pessoas estão impedidas do direito de ir e vir. Elas estão com medo de morar. Elas estão com o direito à educação impedido. A universidade fechou. Elas não podem sair para ir a um posto de saúde. Qual situação é mais calamitosa? A democracia esta ou da Praça dos Três Pôs? As duas são criminosas. Mas qual é mais urgente? Não há a menor dúvida, né? É óbvio que essa é uma situação infinitamente mais grave. E que merece a união de todos os órgãos de repressão dotados de competência e poder para atuarem sincronizadamente. Está claro aqui. Acho que é difícil haver discordância nessa mesa. Vou concordar até com o Felipe Monteiro, para você ter uma ideia. E com a Deise, como eu sempre faço de costume. É óbvio que não basta mandar a Força Nacional, que é importante que esteja lá, para conter esse problema e resolvê-lo na superfície. E depois dizer que está tudo bem. A Força Nacional não era aquela que não era suficiente para o ato do 8 de janeiro? É. A Força Nacional, ela é... Ah! A Força Nacional, Felipe... Não, deixa eu só... Não, deixa eu só... Não, deixa eu terminar aí. Deixa eu terminar. O Felipe já quer cortar a minha palavra. Eu nem terminei. A Força Nacional, ela resulta de uma reunião... Eu já sabia que tinha... Das polícias militares do país inteiro, que montam essa Força Nacional, e ela é deslocada excepcionalmente. O que tem que ser feito neste caso? Em vez de decisões de perfumaria, superficiais, ou até numa tentativa de tirar proveito político de uma tragédia? O que tem que ser feito aqui é uma investigação profunda. São organizações de traficantes, de dentro dos presídios e fora dos presídios, que, tendo seus interesses econômicos afrontados, estão reagindo desta maneira. É uma prova de que existe um Estado paralelo, oculto, em curso, em todo o país, e está se manifestando também no Rio Grande do Norte. Agora é necessário uma força-tarefa, inclusive com juízes e promotores sem rosto, para que não fiquem expostos à situação de perigo, para asfixiar totalmente e financeiramente essa organização criminosa, atacando, em primeiro lugar, no bolso, bloqueando contas, ativos, sequestrando bens, patrimônios, e transferindo presos que são membros de organizações criminosas para presídios federais distantes, isolando-os por completo, aplicando, inclusive, medidas de isolamento previstas no Código de Processo Penal. Tem que ser feito um enfrentamento total, e aí tem que participar Polícia Federal, Ministério Público, e o Governo Federal tem que dar todo o apoio de estrutura para essa investigação. Não se formou, não se fez um grande escândalo em torno das ações dos atos antidemocráticos, como você bem lembrou, esse é um dos atos antidemocráticos mais perigosos, porque envolve tráfico de drogas, afronta o poder constituído, e criminosos de dentro do estabelecimento carcerário, se comunicando. Tem que cortar o sinal do celular de todos os presídios, transferir os líderes desse movimento para presídios isolados, e fazer uma investigação asfixiando financeiramente e também do ponto de vista criminal essa organização. Eu sei que o Felipe quer contrapor, mas eu sei que você vai querer contrapor, depois da pergunta que eu fizer para o Ricardo, porque essa pergunta, eu sei que você também vai querer falar dela. Nós vimos na Bahia, o MST invadiu, cometeu o mesmo buquê de crimes de tipos penais do Código Penal que as pessoas do 8 de janeiro. Mas lá ninguém foi preso em flagrante, lá ninguém está investigando, ninguém quer saber quem é o financiador, quem é que levou o povo lá, etc. Lá o secretário de Segurança Pública não está preso. E o governador não foi afastado, o governador de lá é do PT. E no Rio Grande do Norte, a governadora é a Fátima Bezerra, do PT. Portanto, o secretário de Segurança Pública é do PT. Ou seja, tudo o PT pode, tem algo que a gente possa ligar, alguma lição que a gente possa tirar, porque para mim é a seguinte, o PT está pouco se importando com a ordem pública, com a preservação do patrimônio, além do patrimônio dos seus componentes, é claro, mas patrimônio público, eu digo do patrimônio público, e o único programa Fome Zero que parece existir é o Fome Zero de Cargo, Fome Zero de Estatal, porque no Rio Grande do Norte nós também temos o PT no governo. E vale lembrar, Ricardo, isso começa com o problema de facções criminosas por conta de desentendimentos com o sistema carcerário. O federal é administrado pelo PT e o estadual também. Pavinato, você disse tudo e eu quero endossar a fala do Capês aqui. Eu acho que as ações que o Capês falou são ações que devem acontecer, mas eu não acredito que vai acontecer nesse governo. Você disse tudo. Aconteceu no governo agora que é do PT, e cadê a agilidade na ação? Cadê o deslocamento, o isolamento dos líderes dessas facções? Cadê? Ah, vamos mandar a segurança, a Força Nacional, que de novo é mais um band-aid ali, sabe-se Deus como que isso vai acontecer. Eu acho que o governo é fraco nessas questões de segurança pública e é muito fraco. Ele não é fraco. Eu não queria dizer aqui conivente, porque acredito que não. Quero acreditar como cidadão, pagador de imposto, que não. Mas é um governo que passa a mão na cabeça de bandido. É um governo que acha que roubar um telefone celular faz parte. Ele é um coitado. Então, tudo isso é uma mensagem. Coincidentemente, acontecendo no governo estadual do PT, que não há uma manifestação muito leve aqui, a governadora se manifesta ali. Quem sofre sempre é o povo, é sempre o elo mais fraco da corrente, que é o pagador de imposto, que é o cidadão que acaba tomando na cabeça, infelizmente. Olha, esse bloco...